Hoje tenho um projeto DIY, do-it-yourself. Vou criar um suporte com inclinação para o tablet iPad, utilizando uma simples caixa de fruta de cartão. E vou mostrar como tu também podes fazer um suporte para tablet sem gastar dinheiro. E depois vou comparar com um suporte profissional. Mas antes, subscreve ao canal porque eu publico novos vídeos todas as semanas. Então eu tenho este tablet de 10 polegadas, mas não tenho como o colocar na mesa para poder navegar na internet ou ver filmes assim no ângulo inclinado. Tenho aqui esta esponja para não arriscar, mas se eu quisesse ter assim no ângulo inclinado, não tenho como o fazer. Então vou-vos mostrar uma ideia para criarem um suporte completamente gratuito. Como sabem aqui no canal, eu gosto de reutilizar materiais recicláveis ou que vão para o lixo para criar novos produtos. Então, para criar um suporte para um tablet, vamos utilizar uma caixa de morangos ou cereja, este tipo de caixa de papel, e vamos fazer uns cortes específicos que vão tornar esta caixa num suporte para uma tablet de 10 polegadas. Então vou-vos mostrar exatamente como vão ter que fazer os cortes. Temos aqui esta caixa de cartão e vão fazer um corte assim, aqui uma pequena altura na horizontal, depois para o lado e depois novamente para baixo e assim. Este pequeno buraco irá criar a ranhura para suportar, para encaixar o tablet. Depois, a partir deste ponto, vamos fazer uma reta oblíqua, assim inclinada, e esta vai ser a inclinação que queremos dar ao tablet. Aqui está mais ou menos 45 graus, por isso ele vai estar inclinado 45 graus. Ele apoia aqui, depois encaixa aqui. Esta altura será a altura de segurança para o tablet não deslizar. E é este corte que vamos ter que fazer com x-ato. E já tenho aqui uma caixa cortada, por isso vamos comparar. Temos aqui a caixa ainda pronta e temos aqui a caixa que eu cortei. Isto agora não é uma caixa de cereja, isto é um suporte para tablet. Querem ver? Vamos experimentar. Temos aqui os cortes feitos. Estão a ver esta inclinação? Ele vai encaixar aqui e depois tem aqui esta parte. Aqui à frente é tudo aberto, por isso, se pegarmos no tablet e colocarmos aqui, temos um suporte perfeito para um tablet. De forma completamente gratuita, com materiais recicláveis, neste caso cartão que ia para o lixo. Podemos ver aqui a inclinação e ele vai encaixar aqui. Portanto, tenho aqui um tablet para poder trabalhar, para poder ver filmes. Se eu quisesse maior inclinação ou fazia aqui este ângulo mais inclinado ou então aqui a ranhura trazia mais para a frente. Ele ficaria assim mais inclinado. Mas temos então aqui um suporte completamente gratuito com uma caixa de cerejas que ia para o lixo. Vamos ver em detalhe como ficou o resultado do nosso suporte com materiais recicláveis para este tablet. Então, ele está aqui encaixado. Esta ranhura aqui, podemos ver aqui o corte é onde ele vai encaixar e ele não sai daqui. Se eu carregar, ele não cai. Podem dar aqui mais altura se quiserem maior segurança. Depois, a inclinação do tablet. Este ângulo aqui tem cerca de 60 graus. Permite dar esta inclinação que eu queria. Mas, se chegarem este orifício mais para a frente, o tablet ficaria assim mais deitado. Por isso, poderão escolher ou a inclinação ou a distância desta ranhura para o tablet. Podem ver que ele fica perfeitamente encaixado sem qualquer problema. Se eu pressionar aqui, ele não cai para trás. Se eu empurrar, ele está a distância suficiente para estar seguro. Espero que tenham gostado mais desta ideia para criar um suporte para tablet completamente gratuito reutilizando uma caixa de cartão. Uma caixa que depois do produto comido ia para o lixo e agora consegui transformar esta metade de uma caixa para um suporte para um tablet. Neste caso, consegue suportar um tablet de 10 polegadas. Um tablet grande sem qualquer problema. Caso não queira colocar o seu tablet num suporte construído por si, poderá adquirir um pequeno suporte na Amazon Basics. Temos aqui este exemplo. Eu já fiz um vídeo no canal. Um pequeno suporte metal e aqui de plástico e aqui temos um suporte mais profissional para o tablet. Mas, podem ver, eu prefiro muito mais o meu porque fui eu que o fiz. Subscreve o canal porque eu publico novos vídeos todas as semanas. Mete um gosto no vídeo e se tiveres alguma pergunta escreve nos comentários. no vídeo no vídeo. Tchau! 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 Tchau.